Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 408 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana claro vamos tratar do último UFC de 2023 UFC 296 direto de Las Vegas que teve como luta da noite claro Sean Strickland versus Dricos Duplessis na plateia vamos debatê-la e também as lutas que foram oficialmente sancionadas pela comissão atlética e para isso tenho ele aqui a cobra do deserto Lucas Carrano que esse fim de semana fez Brave fez Karate Combate e está muito próximo do fim né Carrano é diria que a expectativa de vida vai abaixando conforme você trabalha em média 20 horas por dia meu querido como vai boa tarde Boa tarde Renato amigos do sexto round é isso né o pessoal pode pensar que está falando muito perto do fim do ano é muito perto do fim da vida né está chegando fui cobrado tá da minha ausência no na live pré UFC 296 vagabundo né é que é trabalhar tava 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 completamente é fudido né das ideias além de de teve uma uma questão aqui pós evento para poder lidar eu tive que que sair então a agenda acabou não batendo mais é acompanhei cheguei eu peguei o finalzinho da da live aqui quando tava chegando em casa ainda assisti é você sozinho ali falando ali é do início até que não mas depois fazendo aí intrigas com meu nome mas eu eu autorizo então sigamos assim vamos falar desse UFC 296 que esse sim valeu a pena né acordei na madrugada de anteontem para ontem aqui para poder assistir eu sempre falo né do esforço que a gente tem que fazer aqui para poder acompanhar os casos UFC porque o horário nem sempre é o melhor mas esse aí acabou que valeu a pena talvez nem tanto pela luta principal mas a gente fala disso daqui a pouco você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura né pois é caro a gente teve um card extremamente recheado eu queria a sua opinião primeiro sobre o nosso Cody Garbrandt que é um cara que você maltrata critica diz que já acabou né se você fez uma troça dele enorme né depois principalmente da derrota para o Caicara France mas aí fala dele aí dominou Trevin Jones e foi lá e bombardeou nocauteou Brian Kelleher tem apenas 32 anos e foi malandro desafiou um top 10 que é o Davidson Figueiredo que vem da categoria de baixo é uma luta que já tinha sido acordada antes e agora é uma luta interessante né Cody Garbrandt e Davidson Figueiredo como eu disse ele só tem 32 anos disse que esse foi o melhor campe da sua vida igual a luta do Dominic Cruz né que ele sagrou campeão foi a melhor atuação dele uma das melhores atuações em lutas por cinturão na vida depois o cara meio que saiu de órbita muita gente fala que ele tem uma vida meio tresloucada né cheia de regada festa e a doideiras e perdeu o prumo mas agora parece que voltou Cody Garbrandt campeão em 2024 sim ou não Carrano? Não Renato vamos manter a minha minha postura pré-evento aqui e dizer que campeão não né mas temos que dar acho que aí é uma questão de ser justo também né a César o que é de César temos que dar crédito aqui ao Cody Garbrandt porque sequer essa recuperação que ele conseguiu parecia provável há algum tempo eu acho que ele vai continuar sendo um atleta é isso o ex-campeão do UFC seja interino seja linear ele geralmente ele só sai da organização se quiser ou se o negócio estiver muito feio se tiver uma sequência absurda novamente a gente tem um assunto aí que vai um pouco de encontra isso pra falar mais à frente e o Garbrandt tem emprego digamos garantido enquanto estiver competitivo e mostrou que pelo menos dando esse espaço pra trás como deu tá competitivo agora quer falando em competitividade ele tem né obviamente como qualquer lutador de elite ou qualquer atleta de elite essa veia competitiva quer se testar novamente contra o pessoal que tá um pouco mais pra cima por isso Davidson concordo com você quando diz que você curte um homem com um homem com veia competitiva Carrano? Não curto um homem nem competitivo nem descompetitivo apenas Agnaldo Timote o o que acontece mas você se arrepende de ter cunhado o apelido Cody Garbrandt? Pô de forma alguma se eu tivesse cunhado inclusive eu teria muito orgulho porque é um excelente apelido mas acho que ele foi inteligente nessa pedida do Davidson acho que é uma luta que faz sentido e é uma luta assim não é a pior luta do universo pra ele mas campeão acho talvez né devagar com o Andor que o Santa de Barra bom é na sequência Carrano a gente falando em 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 sustos por um momento ali eu achei que o menino Bryce Mitchell tinha ido hein tinha ido de uma dessa pra uma melhor tinha virado camisa de saudades porque assim foi foi feia demais a cena pois é não é que ele caiu com o olho esbugalhado não ele ele teve processo de convulsão ali né cara foi uma cena muito feia lembrando que o Bryce Mitchell era favorito pra essa luta na stake né favorito até considerável sendo que ele aceitou a luta uma semana antes substituindo o Giga Shikadzi pra você ver como a moral do Josh Emmett tava na latrina né depois da última derrota dele e ainda assim o poder de nocaute com o golpe singular do Baraka é uma coisa de maluco e o Bryce Mitchell cara gerou uma das cenas mais feias que eu já vi no esporte qual foi sua leitura aí dessa luta? é cara esse truque na manga a gente tem aquela frase muito famosa que vem do box né que é se tudo que você tem é uma mão você não tem nada mas eu acho que não é bem assim né isso aí é é é muito do purismo do do esporte ou de quem é quem resolve as coisas só na parte técnica ter uma patada como essa eu não tô querendo dizer que o Josh Emmett não tem recurso não mas quem tem uma patada como essa que ele tem é acaba tendo mais alternativas e consegue buscar às vezes soluções aí em momentos o que acontece muito e aí eu acho que não tem não tem não tem como achar ruim né você tem um apagador na mão né você pode cometer todo o erro do mundo e ainda assim vencer é não eu ia dizer o que é que pode acontecer e talvez é porque as pessoas às vezes falem ou tem essa impressão é de que de fato como é uma arma que que é muito você vê a eficiência disso né cara quase mandou o cara pra 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 encontrar com um grande homem né pro colo do pai você acaba ficando dependente então você cria uma relação ali meio que de dependência é e até um processo ali psicológico que te faz é investir demais e ficar só buscando esse golpe singular mas se o cara souber dosar pô é é um negócio fantástico e o Bryce Mitchell tentava obviamente usar seu jogo de chão que era a melhor alternativa que ele tinha contra o Josh Emmett e acabou engolindo aquele mãozão concordo com você a gente já viu muita coisa feia pô eu já vi inclusive esse final de semana sexta-feira agora no no Brave teve uma luta do Ahmed Laban foi derrotado por Jack Grant o inglês até é famoso no circuito britânico cara o Ahmed Laban o pessoal eu fui ver ele depois né no na área médica e me perguntaram que ele tava como é que ele tava parecendo eu falei cara ele parece o único sobrevivente de um desastre aéreo o cara tava destruído a cara dele eu já vi crânio exposto porque o cara tomou uma cotovelada e tal mas essa cena do do Bryce Mitchell tá lá bem lá em cima assim no nível das grandes cenas horríveis que eu já acompanhei assim ao vivo no MMA porque quando ele começou a convulsionar lá e a câmera ficava naquele misto de vamos mostrar desgraceiro ou vamos cortar e aí você fica qualquer coisa que acontece é preocupado se você vê você preocupa se os cara corta você fala bom morreu porque eles não estão querendo mostrar o cadáver felizmente o Bryce Mitchell se recuperou e não não parece né pelo menos até o momento ter tido maiores sequelas vamos vamos ver aí como é que ele não é muito normal já né mas vamos ver como é que que fica daqui pra frente falando em sequela Carrano a gente já entra em Perry Pimblett versus Tony Ferguson né é e assim a minha leitura da luta foi a seguinte né não sabe o não não transa nem sai de cima Perry Pimblett nem empolgou nem falou assim porra caraca finalmente uma atuação decisiva pra gente apostar nele achar que o garoto é o futuro até porque ele só tem 28 anos né muito jovem e também não deixou o Ferguson descansar em paz porque a forma como ele distribuiu essa atuação tudo no primeiro round mais ou menos no segundo e no terceiro puxou pra guarda é deixou o Tony Ferguson ressurgir no final né o que é terrível Tony Ferguson chegou a sétima derrota consecutiva mas ainda pode dizer que ia vencer o último round que merece mais uma oportunidade e tal e aí é ficou ruim pra todo mundo Dona White disse que quer o Tony Ferguson aposentado Perry Pimblett também já meteu o atestado a esposa dele tá grávida disse que só volta no meio do ano não sei se eles se ajudaram Carrano qual é a sua leitura aí eu assisti a sua resenha com a grande chamada nem nem né que foi podia ser o nem da Rocinha e o nem da dona Marta mas eu pensei na geração nem nem que não estuda nem trabalha né tipo o Leandro Batistaca que eu encontrei aí largado na sarjeta e se não fosse se não fosse a minha generosidade estaria provavelmente é bom deixa pra lá Carrano é o trabalho enquanto muitos canais no YouTube estão tirando as crianças da escola pra levar pro mundo do crime das drogas o Renato tá fazendo com o reverso que é tirar do mundo do crime da azul do mundo do crime das drogas e trazer pro ambiente de trabalho olha aí mais um e tá reclamando ainda hein tá reclamando que trabalha demais que vira noite quer ganhar mais olha é não sei se Leandro Batistaca dura muito não sei se o round não hein Carrano vamos ver no podcast já posse pra 2024 então já talvez eu vou mudar as odds aí da permanência do Leandro Batistaca no quadro fixo agora falando do Tony Ferguson do Perry Pimblett primeiro que claramente o cabelo do Perry Pimblett não ajudou né Perry Pimblett de trancinha não é um negócio que pega muito bem então vamos já vamos começar por aí e eu falei sobre a sua resenha né do Ney Ney que eu concordo plenamente cara conseguiram assim não foi uma derrota dupla porque no cartel não é mas não ficou bom pra nenhum dos lados né o Tony Ferguson maluco de pedra eu já já vou adiantar aqui mais a frente falarei um pouco sobre isso no abraço da cobrinha que é sobre a reação dele depois e tal e ganhou um cara que precisa de muito pouco quase nada pra poder construir uma uma fantasia uma fábula na sua cabeça é o aquela principal teve uma que foi foi pra esse caminho também exatamente o cara não precisa de muito pra poder construir a gente que é do ramo da criação de conteúdo escreve rodando roteiro é um criador prolífico né o cara consegue criar narrativas aí de nada você não dá nem o material ele consegue e aí quando tem um pouco de ajuda como foi principalmente o terceiro round em que o Pimblett porra é reduziu ali pra marcha lenta e basicamente administrou o resultado que fica ruim né você pegar olha eu vou dar um exemplo aqui a gente comparou inclusive antes da luta com a situação do BJ Penn que agora se igualaram né sete derrotas seguidas e tal ex-campeão no caso do Ferguson interino mas é a última luta do BJ Penn no UFC foi aquela luta contra o contra o Frank Edgar você deve lembrar foi no fim de semana que teve três eventos do UFC eu estava lá o BJ Penn estava com a guarda ah é verdade ele chegou ele chegou aparecendo uma prancha de surf né está ereto então exatamente a guarda dele estava esquisitíssima né cara estava aparecendo aquele como é que chama aquele irlandês sabe que tem a foto do pugilista que fica com os bração assim reto depois com certeza ele vai lembrar associar que é uma usaram-se muito em memes aí tal é um pugilista irlandês aí do início do século XX ao final do século XIX não sei mas o BJ Penn pô tomou um cacete do do Frank Edgar tipo assim de que até pra ele maluco das ideias não tinha como ficou um negócio definitivo ali e o Ferguson precisava digamos assim disso e o Pimblech também não sei se ficou bom pro UFC agora pensando assim até no futuro que é o que obviamente a organização faz não tem carinho não tem mal né afago não tem nada do tipo eles colocaram essa luta claramente porque era o melhor nome que o Pimblech poderia ou o maior nome digamos assim que o Pimblech poderia conseguir um highlight e não foi isso que aconteceu. mal comparando o Carrano até porque esse exemplo que eu vou dar um pouco mais agudo mas é meio que Nate Diaz e Hansard Kimaev tipo pô cara se despede aqui bota teu nome no currículo do jovem que porra vai vender pra gente no futuro né óbvio que o Pimblech ele não tá no nível de competência do Hansard ele dificilmente vai disputar cinturão mas não deixa de ser você troca um de 20 um de 40 por um de 28 né pisa aqui é o degrau é o próximo só que assim o Hansard Kimaev não pegou o Nate Diaz que não bateu o peso e o Pimblech não pegou o Tony Ferguson porque morreu no gás né porque não deu conta essa questão do gás do Pimblech né até pra amarrar aqui esse lado dele da luta mas é obviamente é algo que a gente já sabia ele já tinha dado mostras no passado mas vai virar irmão vai virar é carne assada na mão dos outros se não conseguir dosar o ritmo é ao longo da luta e obviamente assim a gente não pode cravar aqui com certeza absoluta porque eu não tenho estudos completos feitos aí com base nisso mas a gente tem suspeitos bem óbvios aí do que que é né o estilo de vida a questão da preparação e tal isso tudo afeta a manutenção do desempenho e principalmente né esse nível de desempenho que é necessário pra luta de MMA durante um período de tempo um pouco mais extenso então o Pimblech sem ser letal sem finalizar rápido e sem saber dosar o gás é fica um alvo bem mais fácil pra outros adversários é venceu mas não convenceu digamos assim e pro Fetso é isso acabou ficando é a derrota com sabor de derrota porque além de tudo mantém um pouco essa narrativa dele aí que agora cara até quem é fã quem gosta sabe parece cada vez que ele vai entrando dentro do autógono fã clube não é fã clube né mas o time das pessoas que ainda falam não às vezes ainda dá vai só diminuindo vai só minguando agora tá a meia dúzia ali atrás é batendo palma pro maluco dançar e o nível o nível do adversário o adversário tá diminuindo né ele foi de ranqueado pra Bobby Green pra Perry Pimblech e assim o primeiro round dele com Pimblech ele foi humilhado né a verdade é essa você vê o vídeo de reação do Adesane eu acho que ele representa todo mundo né ele fazendo careta de dor né tipo não para não vai Ferguson tipo tava todo mundo sentindo isso né ver o Ferguson apanhando daquela forma pro Perry Pimblech é doloroso a gente viu ele trocando com pets com Donald Cerrone com Edson Barbosa e de igual pra igual e machucando e ele virando vítima na mão do Pimblech é é é duro mas eu vou vou te apresentar alguns cenários aqui você me diz o que você acha a gente provavelmente vai ter um pay per view na Inglaterra em junho ou julho tá isso quem disse foi o próprio Pimblech que tal nesse pay per view em inglês a gente ter um Inglaterra versus França em que você faz Tom Aspinel versus Cyril Gani pelo cinturão interino do peso pesado que é uma luta que deve acontecer e Perry Pimblech versus Benoit Sandení de como em evento e aí Carrano assim uma eu vou te dizer o seguinte Renato se o UFC não está trabalhando nisso eu não deixaria essa ideia passar em branco primeiro que temar evento temático sempre é muito legal não o Pimblech vai entrar no cacete né a verdade é essa se bem que o Benoit Sandení também é grappler às vezes ele pode tentar arrumar alguma coisa ali se não apanhar pra caralho né em pé que é a lógica mas eu acho que ele entraria obviamente acho não né tenho quase certeza que ele entraria no cacete mas a sua ideia sinceramente se você não passar a mão no telefone agora ou faz Pimblech e o Bob Green né o Bob Green assim dos top 15 ele é o mais acessível acabou de ser nocauteado tem quase 40 anos fez uma luta com o Jared Gordon tem as caras em comum né ou faz ele contra o Bob Green e o Tony Ferguson das duas uma Carrano ou o Dana White disse na coletiva de imprensa que é vê-lo aposentar mas não bateu o martelo em nada cara eu acho que o UFC só tem duas saídas pra ele ou fala é isso mesmo cara eu libero você do seu contrato e aí ele que vai procurar a turma dele e vai procurar a turma dele né porque ele com esse ego ele não vai simplesmente aceitar o fim ou tentar discutir uma despedida assim Ferguson você me garante que vai aposentar então eu vou botar você tipo você e o Jim Miller no UFC 300 o que você acha é pois é e tá nessa mesmo cara tá num ponto de que teria que chegar nisso assim tipo botar no papel e assinar ó se eu vou fazer isso aqui vou parar e aí se eu não parar porque aí mantém o contrato né porque tem isso também a questão é essa se o UFC só dispensa é uma situação um pouco mais complexa por conta disso se o UFC só dispensa ele ele tá livre no mercado pra poder fazer se ele tá por exemplo com o contrato ele aceita fazer mais uma luta e se aposenta ele não pode voltar e lutar em outra organização porque senão todo mundo faria isso né só se aposentaria pra poder anular o contrato vigente e sair o George St. Pierre inclusive passou por isso dizia que iria lutar em outros lugares quando se aposentou do UFC e fazer outras coisas e não podia porque o contrato ainda era válido na questão do do tempo então talvez seja uma forma de fato de fazer isso falar cara ó vamos fazer o UFC 300 parabéns você vai fazer a última luta do card ali ó a card preliminar você e o Jim Miller o Jim Miller tem um lugar nesse card ponta de toda a história ter participado do 100 do 200 e também vai estar no 300 vai ser show de bola e aí você renova com a gente aqui e pronto e não dá mais luta pra ele pode ser uma alternativa e do Perry Pimbit eu assim apesar de eu achar Bobby Green e tal eu vou te ser sincero Renato se você não ligar e não falar eu provavelmente vou dar essa ideia de fazer um card França-Inglaterra tem um contexto histórico aí né várias e várias guerras gravadas aí o primeiro rei não tem francês com o Leon Edwards né é verdade não tem francês com o Leon Edwards não e mas é isso aí também às vezes o Leon Edwards senta nessa também vamos ver bota o Belal Mohamed na legião estrangeira né bota o Belal Mohamed se bem que na divisão pós-primeira da guerra mundial a Palestina ficou com a Inglaterra que se tivesse ficado com a França às vezes acha alguém do Líbano enfim a gente tenta fazer uma história mas essa parada de França-Inglaterra eu achei legal gostei dessa ideia e espero ver o UFC fazer é na sequência Carrano a gente teve o Xavi Kata Hakimonovi mantendo a invencibilidade em 18 lutas e o 100% de letalidade né menos de 30 anos acabou de fazer 29 inclusive fez no final de outubro 18-0 10 finalizações 8 nocautes Wonderboy foi sua última vítima o primeiro a finalizar o Wonderboy no MMA mas teve gente que não gostou disse que ele demorou teve dificuldade para botar para baixo teve alguma dificuldade em pé mas todo mundo tem com o Wonderboy também e ele revelou depois que estava com o ligamento do tornozelo rompido e lutou mesmo assim por isso que ele não chutou ele geralmente chuta mais mas não chutou porque não conseguia mexer o pé direito e finalizou o Wonderboy cara eu vi o copo meio cheio e acho que esse cara é um pesadelo mesmo e você? pô 100% cara que isso principalmente diante da eu já tinha achado assim acabou a luta eu falei pô não tem cabimento é o Wonderboy é um cara tá velho tá não sei o que tudo mais é o Wondergrampa ok mas é um cara que até pelo estilo é muito embaçado e chato mesmo de desvendar é numa luta de 3 rounds você pô é só o fato de ter conseguido pará-lo de alguma forma já é impressionante e ter sido o primeiro a finalizar mais ainda e aí o cara faz isso depois você descobre que ele tá com esse problema no tornozelo e que lutou mesmo assim então tá lutando contra si mesmo também né um problema físico aí superado para poder vencer e cara atributos físicos técnicos versatilidade é vou te falar uma coisa assim como o Hamzat Shimaev deu uma uma esfriada um pouco grande depois que chegou mais lá no tornozelo a gente não sabe né agora ele provavelmente vai chegar ali também naquele clubinho onde você não consegue ser tão ativo mais e tudo mais vamos ver como que isso vai rodar para o Rakimonov mas parece ser ele a aparição a vinda daquilo tudo que a gente imaginou do Hamzat Shimaev pela forma como ele veio o cara assustador assim tem toda a pinta de campeão o cara que vai tá aí dando trabalho pra caramba por muito tempo a menos que aconteça algo muito extraordinário a questão é como a gente faz esse cara andar né porque não tá com cara de que Kobe Covington vai assinar contrato Belal Mohamed por um cacete pois é o Durinho já tá com luta marcada pra meados de março talvez o Durinho era o cara que aceitaria mesmo treinando junto né mas já tá com luta marcada com o Jack Delamadalena e aí a gente tem o Usman e o Covington e o Belal Mohamed são três que porra a não ser que o Dana White os inunde com dinheiro pra promover o Rakimonov é tá com cara de que ele vai ficar num hiato e não tem nem gente atrás dele no ranking pra lutar porque ele já venceu o Geoff Neal e o Stephen Thompson que são os dois exatamente atrás tem só o Sean Brazy né mas porra sacanagem né ninguém quer ver ele dando passo atrás a gente quer ver ele dando passo pra frente e aí eu achei que eu fiquei com a impressão você que trabalha em transmissão sabe que o comentarista no caso de Orogan sobe lá pra fazer a entrevista com ponto no ouvido e o caminhão tá dizendo coisas pra ele né pra tentar guiar a narrativa e o que ele perguntou pro Rakimonov foi isso você quer lutar pelo título assim aquilo ali é um direcionamento da empresa o que pode ser até aprendendo com o caso do Zabit Magomed Sharipov é cara ninguém vai topar esse malandrão esse malucão aí então qualquer coisa eu boto ele direto com o Leon Edwards e vida que segue o que você acha? Cara eu acho que ficou com essa cara mesmo tem a possibilidade de que possam passá-lo porque de fato até logicamente eu sei que a lógica nem sempre prevalece né o senso comum nem sempre é tão comum assim mas você tendo outros adversários ali da parte de cima já casados e alguns nomes que poderiam ser interessantes tipo assim a luta certa a ser feita seria ele com o Kobe Covington dado que você tem ali mas não vai acontecer certo então e eu sei você sabe o Kobe Covington até o Chaviká Tchakmonov que só fala hello em inglês tá sabendo que não é isso que vai acontecer e aí cara você não pode punir o cara por circunstâncias que são exógenas a ele olha parênteses carlano Kobe Covington imediatamente depois da luta desafiou o Wonder Boy aí porque o Wonder Boy fala muita merda essa foi a desculpa nada conseguiu meter essa e meteu mesmo é bizarro o Leonardo deve ter batido muito mesmo né o mundo tava delirando é é foda e eles perguntaram pra ele né se ele aceitava lutar com o Chaviká Tchakmonov ele falou não o Wonder Boy é o nome maior falei é exatamente nem isso não é né porque eu acho que Chaviká Tchakmonov e Stephen Thompson acho que Chaviká Tchakmonov tem mais letras ainda é e aí você ficaria numa situação como essa você puniria o cara pela qualidade dele pelo talento dele pelos resultados que ele tem e pelo fato de que ninguém tá disponível ou disposto a lutar com ele eu acho que pode ser uma alternativa caso não haja outras possibilidades aí não vejo porque não fazer isso se não tiver outra alternativa e vai depender obviamente da disponibilidade do Leon Edwards né que venceu na luta mas assim eles estão mais ou menos ali encaixados outro nome que poderia ser seria o Camaro Usman mas eu acho que até por ele vir de três derrotas ter quebrado um galho tremendo aí contra o Ramza Tchakmonov né ter aceitado aquela luta e tal eu acho que não vão fazer isso com ele não seria seria um pouco de sacanagem com o Camaro Usman que deve tá gozando de um pouco de prestígio com a empresa é principalmente depois da da sua aparição aí no Cardi Abu Dhabi é sinceramente eu acho que vai não sei se eu sinto um pouco de pena do Belal Mohamed né porque o Leon Edwards vence e fala assim não acho que ele tem que ser o próximo não eu venci dez lutas e não recebi o tarot shot porque que ele tem que receber então tipo assim o campeão não quer e dá pra gente entender porquê né motivação financeira total porque você recebe de acordo com seu adversário o campeão recebe um percentual dos PPVs vendidos e ninguém quer ver a luta dele com o Belal Mohamed vai ter menos gente comprando portanto ele vai receber menos eu sempre ilustro essa realidade com o fato da Ronda Rousey ter feito um milhão e novecentos mil dólares contra a Misha Tate e na luta seguinte ter feito seiscentos e oitenta mil contra a Sarah McMahon e no papel a Sarah McMahon era uma luta mais difícil então imagina você receber três vezes mais pra fazer uma luta mais fácil e receber três vezes menos pra pegar uma medalhista olímpica né então assim o campeão ele tem esse incentivo de procurar o cara mais rentável possível e se a luta for mais fácil melhor ainda né então assim qual é o incentivo que o Leon Edwards vai ter de topar o Belal Mohamed na sequência aí ele disse também que o Shavikata Hakmonov não impressionou que não fez nada demais só que aí ele vai lutar com quem o Leon Edwards vai lutar com quem na sequência né eu acho que por pura falta de opção vai ser alguma coisa aí entre o Belal e o Shavikata ou vai ser o próprio Belal eu assim se tivesse que apostar eu apostaria que vai ser o Belal mesmo vamos botar de come event na Inglaterra e tentar botar uma luta principal mais suculenta né que faça vender e aí o Shavikata vai sobrar é e eu se fosse o UFC tentaria o Covington ou o Usman viadote financeiro o Usman cara quanto você quer a Covington quanto você quer e vamos ver se alguém topa porque senão vai ser vai ser chato o cara vai ter que ou ficar muito tempo parado ou pegar o Sean Brady tá bem atrás na categoria né mas enfim é o bicho papão todo mundo quer ver lutando menos os seus adversários imediatos na sequência Carrano a gente tem que falar sobre a vitória do Pantojo uma vitória dominante né 5 a 0 se não me engano teve um jurado 4 a 1 teve um que marcou 5 a 0 é uma atuação dominante do Pantoja né já tinha vencido o Brandon Roival o Brandon Roival é um adversário chato vinha de uma série de vitórias excelentes finalizou o Match Nell nocauteou o Matheus Nicolau é um adversário difícil mas assim a minha impressão foi que o Pantoja se impôs como campeão e dizem que na primeira defesa você vira campeão de fato né e eu acho que ele botou o pé no cimento estabeleceu e assim é o cara ser batido com 57 quilos você acha que ele pode marcar época virar um campeão assim que que vire lugar comum ele ser o melhor do mundo ou essa é uma divisão com muito giro com muitas oportunidades diferentes olha Renato sei se vai ser né um campeão assim que vai ficar mas tem eu vou te dizer que é essa luta e a forma como ele atua acho que mais até do que a vitória se ele já tinha ganhado do né antes é do do Rival então é do ponto de vista do cartel até é uma coisa mas é isso é a primeira defesa de cinturão é o Rival é um adversário chato acho que até o próprio Pantoja chegou a falar isso depois da luta falou pô é uma luta chata né o tipo de estilo de de lutador é que eu me dou muito bem mas eu fiquei impressionado com a capacidade de adaptação dele foi foi muito bem usou é aquilo que tem de melhor para poder neutralizar o perigo do do Brandon Rival e soube também é fazer uma luta inteligente em cinco rounds né no início tava muito é botou pressão suficiente aí depois dosou um pouco de energia é pegou as costas então ele conseguiu fazer uma luta de campeão mesmo que vão ser maiúscula acho que isso é importante vamos ver como é que vai ficar essa categoria eu tenho assim eu acho que o nível tá tá bem nivelado ali você tem o Mohamed Mokaev que tá chegando que é um cara perigosíssimo o próprio Amiral Base também que deve tá fazendo aí né um time eliminator muito em breve tem alguns nomes que podem já tá marcado pra fevereiro mas é contra o Bruno Moreno e se o Bruno Moreno ganhar de novo aí fica fica meio maçante né é e eu também não sei se eles fariam uma revanche imediata até porque também de novo né já são caras que já lutaram é muito talvez assim o que pode ajudar um pouco é isso é o Bruno Moreno enfriando todo mundo porque ele pelo menos tão cedo acho que não sei se vamos ver de volta mas eu digo o seguinte se eu não boto a fé não é botar a fé né se eu não cravo aqui que o Pantoja pô vai ser um campeão de sete oito defesas de cinturão que eu acho difícil até da gente falar até porque um atleta que nem estreou na organização ainda talvez pode chegar antes dele completar oito defesas pode aparecer né a gente lembra que o Anderson Silva chegou a oito defesas de cinturão com quase seis anos como campeão né isso é é a gente tá falando uma janela de tempo muito grande o Pantoja se mostrou como um cara que que não é também um campeão por acaso e não é um campeão é postiço né um daqueles que facilmente vai ser é sacado lá de cima não é talvez muita gente pudesse imaginar tá ali só esquentando o lugar porque ganhou por circunstância não é isso é principalmente acho que no aspecto mental se mostrou preparado pra pra tá onde tá eu vi o copo meio cheio principalmente sobre do lado mental assim ser campeão é difícil você que tá colocando algo em jogo você que tem a perder é não tava de franco atirador era ele que tava com com tudo ali na reta e e se sabe muito bem eu fiquei positivamente impressionado com a atuação do Pantoja é o Tyro Eliminator como eu disse vai ser Moreno e Albaz assim eu se eu sou o Pantoja eu torço pro Albaz né pra ter um fator diferente alguma coisa nova né da giro na categoria abrir um novo mercado também ninguém tá comendo Moreno mais não né ah não aguenta mais cara chega é tem o Caicara França vindo depois talvez ele acabe é sei lá com o Matheus Nicolau em algum momento o Matheus Nicolau vai pegar o Manel Cap que também é outro cara que fala pra caramba espalha brasa né briga é pavio curto esquentadinho então assim existem algumas boas possibilidades porque é aquele negócio né não existe o Muhammad Ali sem Joe Frazier sem George Foreman ainda que você precisa de par pra dançar então pra você entregar a luta mais empolgante do mundo você precisa de ter o outro 50% pra você entregar uma rivalidade um conteúdo legal alguém que tira as pessoas do assento você também precisa de ter uma contrapartida né e o Pantoja já tá chegando agora e geralmente os campeões eles eles criam impacto ou pela letalidade ou pela competência técnica né isso se o cara for mais o carisma dele tiver mais de dentro do octógono isso leva um tempo né Camaro Usman foi um cara que demorou pra gente digerir Tyron tem uns que nunca são né tipo Aljamão Sturling Tyron Woodley mas tem uns que com o tempo viram né o Jorge Sampierre também no começo nossa senhora era muito questionado muito criticado mas tem uns que viram com o tempo né e com a grandeza dos resultados agora outros que também precisam de do conteúdo da rivalidade da parada da emoção o Pantoja eu acho que ele se estabeleceu como campeão eu acho que vai ser difícil de tomar esse cinturão dele o último cara que venceu já saiu da categoria que é o próprio Davidson Figueiredo né ele teve aquela derrota pro Ascaro Ascarov que também já não tá mais no UFC eu acho que ele tem tudo pra se tornar aí um campeão dominante carregar o mercado brasileiro né a gente pode ter um pay per view em maio talvez a primeira defesa dele seja exatamente contra o Albase ou espero que o Albase em maio aqui no Brasil como como evento por que não de Poitam versus Jamal Hill aí seria já um card bem legal mas Carrano na luta principal claro o Leon Edwards e Kobe Kobe então eu falei na minha resenha que não é tão simples né você do ponto de vista emocional você lidar com um cara que fala do seu pai morto e que ao mesmo tempo é tecnicamente competente né você não pode se expor muito senão ele vai grudar e te botar pra baixo é você não pode fazer tanta força assim porque são cinco rounds ele não cansa então assim o Kobe Covington é um adversário especificamente insuportável e chato né e o Leon Edwards fez o suficiente pra vencer todos os rounds com exceção ali do último que de novo né as duas quedas que o Covington converteu foram porque o Edwards tentou uma reversão ou seja ele aceitou a queda pra tentar cair montado então assim o Covington só terminou por cima porque o Edwards também permitiu aquilo fora isso o Covington não tinha nada pra ele absolutamente nada mas por outro lado ele também não pisou no acelerador e não tentou brutalizar e não nocauteou o Covington depois de tudo que o cara falou e muita gente o criticou por isso mas a perna do cara virou rosbife ele falou ah o Covington é a luta mais fácil da minha carreira pô pô falou isso com o nariz fatiado né com sangrando é e aí depois tem toda a narrativa do Covington que sempre tem mas o que que você achou da vitória do Leon Edwards que cara bem ou mal aqui a última derrota dele foi pro Camaro Usman em 2015 e esse cara já venceu duas vezes depois então é alguém que vem de 3 6 9 10 11 12 vitórias consecutivas tá já se arrumando pra recordes de vitórias consecutivas na categoria e que é aquele negócio né o campeão chato do ponto de vista da empolgação é o campeão mais difícil de ser batido né ainda que venha o Hakimonovi vai ser difícil tirar esse cara dali você concorda? concordo e é isso acho que tem muita gente se apegando demais ao fato de que o Leon Edwards não é o cara mais empolgante do mundo e ainda assim gente vamos ser justos esse é um cara que há duas rodadas atrás tirou um chute alto do cu porque não tem mais o que falar né ele tirou do cu e assassinou o cara sabe assim esse cara também não é chato assim não é o pô estão falando como se ele fosse o John Fitt saca não é assim peraí vamos vamos com calma né e assim fez uma luta dessa vez sim bastante burocrática eu vi a explicação dele depois achei até pertinente ele falou e digo mais como a gente tá falando aqui também um pouco obviamente no campo né você tem que especular um pouco você tem que fazer conjectura eu acho importante também sempre que a gente vai tentar conjecturar algo a gente tentar conjecturar o oposto também e tentar né se provar que às vezes a nossa teoria não tá certa enfim se você for parar pra olhar assim dá pra dizer também que tem um componente aí muito bom pro Leon Edwards que é cara eu vi muita gente falando essa luta falando ó acabou o Kobi Kovic tentou na cabeça dele acabou o Kobi Kovic agora é porra falou do pá agora não tem jeito ele não vai maluco o cara fez a estratégia é talvez a única coisa que ele tenha tentado um pouco mais foi ali no final é como você falou tentou as duas reversões é e enfim tava ele praticamente perdeu o quinto round porque ele tentou atacar ele falou ele não se contentou em defender a queda e falou não deixa eu tentar fazer alguma coisa com isso tem uma hora tentou pegar as costas ali acabou sendo raspado enfim e provavelmente fez isso porque se sentiu confortável o suficiente após quatro rounds falou cara menos eu terminar embaixo acho que não vou não vou perder essa luta e tava numa situação confortável esse nível de maturidade de frieza diante de uma situação do adversário que é chato que cria esse clima todo que fez tudo tem que ser também colocado é um ponto positivo por mais que você fale pô foi uma luta chata foi tudo mas ele ter que conseguir fazer isso depois de tudo que aconteceu de tudo que disseram que tava não é fácil também então tem que dar o crédito aqui ao Leon Edwards por isso é um cara extremamente difícil de ser batido é defesa de queda pô muito em dia a gente viu isso contra o Usman a gente viu isso agora contra o o Coveton também esses são os grandes né é que a categoria teve pelo menos durante muito tempo claro que agora ele vai ter outros desafios também a gente tem aí acabou de falar do Rakimanov tá chegando né é sangue novo mas é parece ter se colocado assim com com relativa é tranquilidade acima dessa velha guarda pelo menos do da categoria até 77 quilos foi uma uma vitória sólida é como eu falei eu acho que o quinto round foi meio que ah deixa eu ver se eu consigo às vezes se eu apertar aqui eu consigo finalizar não deu e ele acabou perdendo esse round mas fora isso não foi muito tranquilo a vitória é o Coveton que a gente lembra na segunda luta com o Usman por exemplo deu uma canceira legal ganhou mais rounds fez uma luta mais parelha dessa vez mal mal viu a cor da bola né nos quatro primeiros assaltos ali foi minado a perna completamente tava trocando de base já é porque não é muito do feitio dele por conta dos chutes baixos estavam machucando muito chute na linha de cintura também né no corpo que mina a resistência do adversário é achei assim uma atuação bem ponderada e equilibrada do Leon Edwards que mostra que é um cara que dificilmente vai ser batido não dá não dá pra imaginar ele sendo tirado pra pangaré por ninguém porque é isso que você falou né já tá aí há muito tempo sem perder por um motivo vamos ver só o que o que o futuro reserva pra ele como ele é fisicamente forte matou as quedas tanto do Kobe como do Usman na última rodada né que são dois tratores é não existe muita fórmula da mágica aí não e até o pessoal que é gladiador de ranking não tem que seguir os ranks tem que seguir eu duvido que alguém alguém criticaria Leon Edwards vs. Chave Catrock Monove na Inglaterra e Belal Mohamed Camaruzma por exemplo duvido pode falar o que que ah sacanagem duvido todo mundo preferiria né essa é verdade vamos falar que é verdade e quanto ao Kobe Covington rapaz é de forma constrangedora eu eu sou eu sou um dos que falam assim eu durante os anos eu tenho sempre dito né o Covington é um lutador formidável fantástico mas assim é do ponto de vista da promoção do jeito dele é eu acho que é a irritação e a ofensa pela ofensa né eu não consigo ver grandes qualidades no que ele fala além de né de de ser muitas vezes escroto né mau caráter esse tipo de coisa e eu inclusive sou um dos que questionam essa motivação toda a política dele eu duvido que o Covington seja de fato um grande republicano uma pessoa ideologicamente posicionada eu acho que é muito mais oportunidade aproveitar aproveitamento é um oportunismo do cacete e você vê depois que ele perde a primeira coisa que ele é um discurso assim é tipo assim se ele fizesse isso como alívio cômico mas nem é o caso ele perde a primeira coisa que é um abraço para os bombeiros e para os policiais e não sei que tipo assim ele parece que quer ganhar apoio a qualquer custo né tipo como se fosse uma carta branca para ele falar o que ele quiser porque ele é certos tópicos assim que são são populares nos Estados Unidos ele abraça né então assim ele fez um discurso ele perdeu e fez um discurso pro Trump na Casa Branca Trump nem tava mais lá entendeu tipo parece que é só forma de ganhar simpatia etc e sei lá e no final da luta ele disse o de sempre né que não acha que perdeu que acha que ganhou os rounds 3, 5 e 4 o que que ele mais falou que acha que foi roubado tá mais fácil da carreira nem sangrou enquanto tava sangrando tá mais fácil é e que quer lutar com o Steven Wonderboy Thompson porque ele só fala merda né tipo é claro você quer pegar o outro cara de 40 anos que não é a defesa de queda não é a melhor do mundo a gente entende entendeu mas é uma coisa é você ter todos esses discursos quando você tá vencendo quando você é uma ameaça quando agora depois que você não conseguiu arranjar absolutamente nada perde o efeito né perde o impacto parece que subestima o público também né você trata o público como se fosse idiota e fala olha só porque no caso você falou da carta política que é uma coisa que ele puxa muito é tipo basicamente o que passa a impressão que passa e aí você trata a pessoa como idiota e fala assim ó como a gente tá do mesmo lado eu vou jogar qualquer merda aqui vocês por favor entendeu apoiem acriticamente vocês ignorem que isso aqui não tem a menor correlação com a realidade você vira vendedor vira vendedor de susto né e assim eu acho que o ser humano ele tem uma certa rejeição a soberba intrínseca de você vender uma certa superioridade porque todo mundo entende que a condição humana é difícil é complicado então se tem alguém que vende muito superioridade a gente tem um negócio de rejeitar só que ao mesmo tempo quando essa pessoa que vende superioridade ela tem resultados constantes e explícitos e ela consegue ancorar aquilo ali pelo menos em performance resultado cria-se aquele efeito do super herói né nossa ele falou e disse ele fala mas ele faz né e aí a gente fica muito impressionado só que ao mesmo tempo quando você fala e não faz as pessoas é uma rejeição dupla é tanto da soberba quanto da traição tipo pô você falou que ia fazer e não fez né você se sente meio que como se tivesse sido enganado eu acho que o coventon ele tá nesse estágio de tipo assim eu acho que as pessoas simplesmente não vão se importar mais e vai virar só grito grito sozinho né ele vai gritar num quarto escuro sozinho e eu acho que sei lá perdeu perdeu passou é o bonde parece ter ficado um pouco pra trás achei tem um bastante reverbero bastante da sua opinião ele talvez tenha lido mal e isso assim um pouco a gente tava falando até comentei um pouco antes né da do evento a gente tava conversando também eu falei cara a gente talvez também não sei se é o distanciamento ou o fato talvez a gente ter esquecido um pouco que acontece tanta coisa tinha muito tempo enquanto ele não é famoso ele tem muito assim o personagem funcionou e funciona ele tem resultados grandiosos é um lutador realmente acima da média os resultados não foram por acaso e tal mas talvez a gente tenha superestimado o quanto desse sucesso do personagem ou dessa enfim desse sucesso durante um recorde de tempo que ele teve ter sido por conta da capacidade dele de leitura da sensibilidade você precisa muito disso né de tato de sensibilidade mesmo pra ser você pega o caso do Tchelson que foi um cara que muitas vezes passou fora pisou fora da faixa até hoje cara fala merda tem hora aí passa do coisa mas ele tem uma percepção muito clara e corrige muito rápido e consegue navegar por essas águas tortuosas não é um negócio pra todo mundo e o Covington foi dobrar na verdade dobrar nada né triplicar quadriplicar a aposta depois e vai ficando desconectado a gente aumentar um pouco sabe você dá uma aumentada na história pra deixar ela um pouco mais suculenta acho que as pessoas se você fizesse com confiança as pessoas abraçam às vezes até você contar uma mentirinha ali de leve e tal pouca gente vai saber a diferença da verdade mas aí desafiar os olhos de todo mundo né exato só que aí é uma essa linha tendo e aí você passa demais e o negócio você chega pra pessoa e começa a falar não pô mas olha aqui o sol nasceu no norte e aí o cara consegue olhar lá e verificar sabe uma coisa que é facilmente verificável já deixa de ser uma questão não é uma questão de opinião mas é um negócio assim e aí concordo com você pode ser das duas umas a gente vai ver um Covington que não nem sempre foi esse personagem ele voltar pra pro lutador só que pô faz o dele ali entra no queijo faz a lutinha dele lá é né rest impressão tal 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 pega a grana aposenta e vai embora ou a gente pode ver aquele espiral em que ele vai ele já quadriplicou a aposta agora ele vai sei lá como é que fala dez vezes né mas vai é all in e aí aí não sei se vai ficar bonito né coitado de quem for lutar com ele depois é pois é é a gente teve claro o pau entre chan strickland e drico juplé só como a gente já tá quase chegando a 50 minutos de gravação aqui eu vou deixar isso pra resenha né de hoje Carrano ó levantando a bola aí pra vender mais um videozinho canastrão né tem que tem que ser assim falando e levantar a bola temos insider hein Carrano que é as roupas tecnológicas que são três vezes mais macias que algodão e que segundo você o Bahrein está em choque né só pedem insider no Bahrein por aí não é Carrano? Renato eu disse e ó eu falei cheguei a comentar aqui na durante a nossa foi na transmissão tô pensando se foi na transmissão do caráter combate ou se eu falei só com você no privado mas eu usei as cuecas da insider durante o evento né da última sexta-feira porque eu vou pra arena muito cedo e fico trabalhando por horas e horas e horas ando pra caramba assim tipo a média de passos no sei lá 30 mil passos mais ou menos que a gente dá num evento é bastante você anda muito pra lá e pra cá e vai e volta não sei o que e fiquei assim chocado cara é honestamente assim de novo né eu não tenho porque contar mentira pra vocês aqui e é uma coisa assim eu fiquei meio meio de cara porque eu tenho pô eu tenho uma raiva ó vou te falar duas coisas primeiro que é a questão da temperatura né que mantém realmente de fato assim você não sua tanto ainda mais eu pô que tô né na forma física de barril é um pouco mais complicado e o principal que me irrita assim que a cara que é a coisa que me mata esta porcaria dessas cuecas que enrola na perna correto? ah é não enrola e também aquela tirinha elástico o elástico da insider também você não sente né ao contrário de qualquer outra coisa é pô eu que tenho aqui também né uma uma simpática barriguinha que eu conquistei aí com com muita cerveja foi um investimento grande a Ambev se quiser patrocinar a gente inclusive estamos aí também é gastei muito dinheiro pra poder construir e não tem essa coisa não aperta né cara eu vou te falar sinceridade fiquei impressionado ali foram 14 horas sei lá 16 horas que foi desde de manhã cedo até quase uma hora da manhã quando acabou o evento e e muito muito bem já tinha usado a camisa da insider pessoal que encontrou comigo em Fortaleza viu que eu tava com a camisa da insider a tech t-shirt pô maneiríssima caimento elogiei aqui falei dessa vez fiz o test drive aí numa situação assim sem muito né situação extrema que é de evento situação de barril mesmo foi sucesso total aí parabéns pra insider pelo produto tá maneiro demais viu? e carrando uma coisa agora é queremos metrificar quantas pessoas vão pra insider do podcast e quantas pessoas vão das resenhas né queremos ter essa consciência então se você gosta mais do podcast é mais próximo aqui da gente do nosso resenha semanal e através disso criou curiosidade alguma coisa ou foi só conferir o site da insider a gente vai botar um link diferente ali no comentário fixado e também na descrição e tem um cupom pro pessoal que vai através do podcast então se você tá escutando podcast e vai na insider use POD sexto round POD sexto round então é um cupom um pouquinho diferente só pra gente entender quem tá indo da onde mas são os mesmos 12% de de desconto em todo o site, meu querido Carrano. E já que a gente falou aqui da Insider e eu vou falar de Drico Duplessis e Sean Strickland na resenha de hoje à noite, vamos só ler algumas opiniões dos membros do canal, para a gente fechar aqui. Muita gente aqui, como o Broken by Master, disse que a impressão das lutas mornas do Kobe, do Leon e do Pantoja, deixou uma nota 6 para o evento. As lutas mais empolgantes foram as iniciais, só que todo mundo estava esperando as últimas. Como o The Diamond falido, dizendo que Strickland versus Duplessis foi mais empolgante que o main event. O André Tiziani, nunca mais fico acordado para uma luta que tenha com o Bicovington. Alexandre MLC, fala galera, acho que o Chavecad deveria pegar o Belal lá, ele na próxima rodada. Seria uma boa luta se o Belal aceitasse, mas aí o Leon Edwards vai lutar com quem, né? Só se fossem fazer Slama Racheve e Leon Edwards. Aí, talvez. O Drone Carioca, o Pantoja é fera, muito técnico, mas achei ele sem gás já no final do primeiro round. Alguém mais repara. Pô, mas aí como é que ele luta, né? Como é que ele venceu os rounds? 2, 3 e 4, né? Ó, o Ronaldo Whisky. Vocês acham que o Pantoja será um campeão dominante? Na minha opinião, ele mostrou ser bem maduro para não ir para a porrada franca. Detalhe, estou amando a camisa da Insider. Realmente não é caô, é bem boa. Não é caô, não. Vai na gente. Vai na gente, não. Lá ele. Pô, aí o cara ajuda, faz a propaganda grátis aí para nós, fora do bloco, sem me dar uma dessa. Pai de família. Lincoln Carvalho, impressão de que o Nômade é imparável. Também não é assim, né? Ou é imparável? Não, não existe ninguém imparável, né? Até porque quem parece imparável demais tem ousada. Quer dizer, não é ousada mais, né? Agora trocou, mas... André Renato de Lucas, né? Um perfil fake aqui com as nossas caras. Aguardo ansiosamente o Tony Ferguson no Bare Knuckle ou no Power Slap. A gente não pensou nessa possibilidade, né, Carrano? Mano, é foda, porque aí ele vai ser... Ou ele vai pegar o passe expresso para o CTI, né? Que é a demência pugilística, ou então ele vai pegar o Concorde, né? O supersônico. A situação, realmente, assim, as duas opções são maravilhosas. O Vinícius Alonso achava que estava indo bem nas aulas de inglês até ouvir as entrevistas do Perry, né? Fica tranquilo que ninguém entende que ele fala, nem americano. Não é só você, não. Só uma dica que quando for, então, para o Alonso, que é o seguinte. A única uma coisa para começar a ajudar. Toda vez que eles forem falar CK, que normalmente é, né, o back, eles falam bar. Então já é uma aí. Toda vez que você escutar o fonema R, é porque na verdade eles estão falando CK. Gabriel Pitbull Oliveira. Não é pergunta, mas ontem consegui minha terceira vitória no MMA Amador pelo Thunderfight. Me manda um salve, Renato e Carrano. Finalização no primeiro round guilhotina. Parabéns, Gabriel Pitbull Oliveira. Nossa, a carreira está prosperando, hein? Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Boa, moleque. É isso aí. Seguir em frente, mais luta no Amador, virar profissional. Tomara que em breve sejamos vendo você aí competindo nacional e internacionalmente. O Arthur Pereira está pedindo Edwards e Mahashev, né? Seria uma luta bem mais suculenta do que Edwards e Belal, né, Carrano? Pois é. Mais suculenta que o Belal ou qualquer coisa, né? Mas não tem esse tipo de apetite, não. O... Pô, eu sei que falou, eu tô só... É lá o BC olhinho. Pantoja será dominante, Edwards também. O Vinícius Gabriel, será que superamos a era de title shot pro Kobe Kobe? Não, agora já era, né? Pelo amor de Deus. Lucas Marcon, chave cat é o que pensamos que o Hanset seria? Roubou meu comentário. Fizemos comentários iguais em... mas ele foi mais além. Eu falei que ele tá com a mesma cara e tal, né? Ele foi, tipo, já matou o Hanset e levantou a bola do... do chave cat. O William Fiddy. Kobe versus Ian Gary já. Aí é uma luta que eu acho que o Covington se anima, não? De repente... É, pode ser. Cara, é difícil falar com ele. Às vezes a gente fala assim, pô, isso não tem como. E ele dá um jeito de enrolar, né? Aparece uma vez por ano. Vamos ver. Ano que vem, às vezes, é... Aparece antes do UFC 300. Ó, aí você vê o Levi Carvalho e o Diego Polli. O Levi tá dizendo o seguinte, evento mais broxante. E o Levi tá dizendo o grande perdedor foi o UFC, que teve todo o seu entretenimento sugado pelo Poço Sem Carisma, chamado Leon Edwards. E aí você vê que eles terminaram a transmissão do evento, do Pay Per View, com o John Ennick, o Daniel Cormier e o Joe Rogan fazendo um react da porrada do Sean Strickland com o Drico Duplessis, né? Então, assim, foi a forma de terminar num bom tom perante público, sei lá. Enfim, foi realmente... A última luta foi, do ponto de vista do entretenimento, foi maçante. Mas, meu querido Carrano, um grande abraço pra você e quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha. Renato, temos sim. Cara, diante de coisas que aconteceram durante a gravação desse podcast, embora não seja o nosso foco, o abraço da cobrinha é cheio de ir pro Marcelinho Carioca. Você ainda não deve estar ciente. Não, não. Você não deve estar ciente. Você não está sabendo ainda não. Então, vou te contar ao vivo aqui e a gente vai pegar a sua reação. Apareceu o Marcelinho Carioca num vídeo gravado, ou olho roxo, ou a mulher... Porque ele falando que foi na tardezinha, sei lá o quê, pegou a mulher. A mulher era casada e o marido dela sequestrou ele. Eita. Mano, um vídeo tosco pra caramba. Ele tomou o cacete do cara, pô, porque ele arrumou... Todo mundo preocupado, achando que o cara estava sequestrado. Tinha pedido coisa. Estou vendo aqui. Marcelinho leva vídeo dentro de cativeiro e conta sobre sequestras. Era o marido da mulher? Era o marido da mulher, pô. Pô, eu vou te falar um negócio. Foi moleque? Foi moleque? Como é que é o Xangu? Foi moleque? Foi moleque. Já te tirei de... De quarto. Ai, ai, bicho. Vou te falar uma coisa. Mas assim, se merecia ser pra ele, mas não é o foco do programa. Então, vou mandar pro Tony Ferguson. Não, nem tanto até pelo resultado e tal, mas depois, cabeça fria já, né? Adrenalina baixa. Tony Ferguson foi às redes sociais e fez o seguinte... Três lutas e um cinturão? Quase isso. Ele falou, olha, amo meus fãs e meus apoiadores. Vocês são demais. Conheci muito de vocês essa noite. Mantenham a fé em mim, seus filhos da mãe. Estou com um... É um passo de cada vez. Lembrem-se do que eu disse, galera. Campeão. Essas são as palavras de Tony Ferguson após sofrer sete derrotas consecutivas. Não é ser a última delas diante do Péry Pigless no último final de semana. Então, recebe aqui o abraço da cobrinha. Mas, se quiser retirar o prêmio pro Tony Ferguson, passa na caça, lá no cativeiro do Marcelinho, em carioca, e faz o saco. É absurdo. Bom, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Ah, só um detalhe. O Durinho ia participar com a gente hoje, né? Ele geralmente participa depois dos pay-per-views, mas o Durinho perdeu o voo. Ele que estava lá no olho do furacão, né? A família dele estava entre o merdeleiro Strickland com o Drico Juppé, mas como ele perdeu o avião, ele acabou não chegando em casa a tempo. Mas a gente fica... A gente conversa com ele numa próxima. E está tudo bem com a família. Não sobrou supapo pra ninguém, não. Falei isso lá no Instagram do Sexto Round hoje mais cedo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.